Eu vou ofertar... Eu não tenho isso! Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de... Tio Lucas! Primeiro vídeo de troquinhos de fidget toys com o Matheus! Gente, é a primeira vez que eu vou trocar com o tio Lucas. E olha, eu tenho umas coisinhas aqui que você vai adorar! Que eu sei que tu não tem na sua coleção. Gente, vocês pediram muito pra eu fazer um vídeo de troquinhos pra eu gravar com o Matheus. E olha, já vou avisando que vai ter a parte 2. Só que a parte 2 vai ser lá no canal do Matheus. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois você passa lá, assiste o vídeo do Matheus. Olha só esse tabuleiro que lindo, gente! Matheus, tá preparado? Tô preparado, porque eu tenho umas coisas muito interessantes aqui na minha super caixa de fidget toys. Você vai se desapegar? Vou! Ou vai ficar falando... Ah, não! Não, eu me desapego rapidinho! Quem vai começar? Joaquim Po? Joaquim Po! Nada mais justo, né? É claro! Joaquim Po! Joaquim Po! Joaquim Po! Então, Matheus, eu vou começar te ofertando algo que eu sei que você quer muito, que eu vi você falando já nos meus outros vídeos, tá? Hum! Ah, capinha de pop-it! Ai, gente, eu vou ter que me desapegar dessa capinha. Mas olha aqui que linda! Essa aqui é a minha capinha de pop-it, hein? E ela funciona real, hein? Deixa eu ver. Já que você está me oferecendo um pop-it, é algo que eu gosto muito, hein? Essa capinha de pop-it aqui, ó, vale muito! Tá bom, eu tenho um pop-it aqui que você... Eu sei que você não tem um pop-it de tie-dye! Olha que coisa linda, e ele é muito bom! Ai, é muito bom mesmo! Muito bom! E aí, aceita ou recusa? Olha, pop-it por pop-it… Como eu estou fazendo uma coleção de pop-it, eu aceito! Aceita? Ai, tem uma capinha. O problema é saber se cabe no meu telefone, mas tudo bem. Ah, mas aí você pode pegar e comprar um celular novo, ué! Ah, bacana! Super simples, mas tudo bem! Ai, eu adorei! Mateus, sua vez de ofertar! Minha vez! Eu sei que você está fazendo uma coleção de polvinhos reversíveis, né? E eu achei um polvinho reversível aqui, que o senhorito não tem! E eu acho que você vai gostar muito! Qual? Tcharam! Eu não tenho vermelho assim! Ah, só que é que tá! Olha o lado feliz dele! Ele não tá feliz, né? Ele tá muito bravo! Por isso mesmo! Ele é muito diferente! E você tinha um brabinho? Tcharam! Ele tem a versão triste e a versão zangada! Nossa, que bravo e muito bravo, né? É! Olha só, gente, tá? Você vai ofertar esse? Vou ofertar esse! Então, eu vou te ofertar algo que eu acho que você também vai gostar! Este negocinho aqui, ó! Super relaxante! Eu ainda nem desmontei, ó! Tá vendo? Aham! Tá aqui! É um cilindro! É um cilindro... Mágico! Mágico! Super relaxante! Hum, mas por um polvinho... Eu acho que eu vou querer mais! Mais... Deixa eu ver o que eu posso te ofertar! Ah! Eu posso te ofertar um mojimouji! Mojimouji! Eu não tenho! Você não tem nenhum, né? Não. Então, um mojimouji também. Tá bom! Eu aceito! Olha! Gostei! Gostei! Eu também gostei! Ai, olha que bonitinho! Muito fofo, né? Matheus, eu vou te ofertar algo que também eu tenho aqui há pouquíssimo tempo também. Ele chegou, faz pouco aqui em casa. Eu ainda nem brinquei muito. E... É muito relaxante! Nossa! Eu não sei nem quantos lados tem esse... Não é cubo... Não sei, acho que tem 12 lados. É o quê? Um doságono? Doságono! Doságono! Deixa eu ver! Tem algo parecido aqui que eu acho que você vai gostar muito! Hum... Que é bem no mesmo nicho! Olha aqui, gente! É um spinner de... Um spinner mágico! Ó! Daí ele vira! Olha! Ele é bem interessante! Aceita, recusa, ou quer mais? Então, como eu tenho um pouco de dificuldade de montar tudo que seja mágico, né? Cubo, cilindro, banana, né? Olha aqui, minha banana ainda tá aqui, ó! Não consegui montar, eu vou pedir mais! Mais? É porque isso aqui, olha aqui, ó! Isso aqui é incrível! Tá bom, então deixa eu ver! Eu vou ofertar pesado! Hum... Hum... Inclusive... Não! Deixa pra depois! Vou te ofertar esse imã! É um imã bem insatisfatório de ficar assim, brincando na mão! Eu acho que você ainda pode melhorar a sua proposta, Matheus! Que?! Ma... Ai, tá bom! Mas eu quero muito aquilo! Tá, deixa eu ver... Eu posso ofertar... Eu tenho que me desapegar, gente! Eu adoro bolinhas! E... Essa é aquela que estica muito, né? Ah, meu Deus do céu! Não vai... Eu tenho um pouquinho de medo, mas... Estica o suficiente! Olha! Três por um! Mas é que esse aqui, ó! A gente tem que pensar que são doze lados! Ele tem pelo menos dez fidgetóis em um aqui! Então, pensando nisso... Esse aqui também tem quantos lados tu quiser! Aqui tem um... Aqui tu já criou outro... Aqui tu já criou mais um... Sinto lhe dizer, mas eu vou recusar! Isso aqui é muito bom! Não consigo me desapegar ainda! Teria que ser algo assim, ó! Muito, mas... Teria que ser uma proposta irrecusável! Eu vou permanecer nesse spinnerzinho aqui! Que eu sou de olho em uma certa coisa ali! Eu vou oferecer algo que... Assim, ó! Isso aqui! Um simple dimple! Não! Um triple dimple! Triple dimple! Aqui! Porque eu já tenho um triple dimple! Então... Mais! Ai, que tal um... Um... Pop Tube! Agora tá ficando interessante! Eu acho que eu vou... Aceitar! Sério? Sério! Olha! Me dei bem! Eu também! Gente, ele é muito bom! Ele não faz barulho! Olha só! Olha só, dá pra juntar aqui! Nossa, adorei! Ai, que massa, gente! Muito bom! Imagina fazer um desses gigantes! Sim, mas você só ficou com um! Esse aqui é meu agora! Verdade! Então, Matheus! Eu vou te oferecer algo que eu sei que você quer! Também! É de videogame! Sim, você joga, né? Uhum! Então eu vou te ofertar este controle de videogame com vários fidget toys! Olha só! Uma lagartixa! É sério isso? É! Uma lagartixa? Uma lagartixa! Tá, tudo bem! É legal e tal! Mas eu quero mais! Aqui tem vários fidget toys em um! Um picolé de pop-it! Eu acho que eu quero mais! O quê? Não! Recurso! Ah, ah! Eu não vou perder um pop-it e uma lagartixa por um... Gente, mas olha o que ele tá perdendo! Mas é legal! Bateu arrependimento, gente! Isso aqui é muito bom! Olha só! Ó, tá? Tem vários fidget toys em um! É isso que as pessoas não entendem, né? São vários! Vários fidget toys! Mas não tem problema! Perdeu! Me arrependi! Você é um colecionador de pop-its, né? Sim! E tem um pop-it aqui que é muito diferente! Que na verdade eu não sei se o nome é pop-it, mas é parecido! É da mesma família! Tá! Eu vou ofertar... Eu não tenho isso! Eu vou querer caro! Claro! Eu sabia que ele ia adorar! Gente, eu tô sem palavras! Eu não tenho isso aqui! Eu preciso disso aqui, gente! Sério, calma! Então, vou pegar pesado! Então, Matheus, eu vou começar te ofertando esse negócio aqui que fica mudando de forma, ó! Você pode brincar com ele do jeito que você quiser! Olha que legal! É tipo um Transformers! É, quase virou um cisne aqui, ó! Não parece um biquinho de cisne? Olha que legal! Nossa, por mais que eu tenha gostado muito desse, eu vou querer mais! Só porque tu sabe que eu quero muito aquele ali, né? Exatamente! Tá! Então eu vou ofertar esta salamandra aqui, ó! Esta... Esta... Centopeia! Quando a gente não sabe o nome, é salamandra ou lagartixa! Iiii! Gente, eu sou muito curioso para saber o que tem aqui dentro! Olha só, ele é muito maciozinho! Mas... Eu vou ofertar, então, este tango aqui, ó! Eu não tenho nenhum tango, gente! Nenhum? Nenhum! Ah, então! Olha aqui! Parece uma cobrinha, ó! Ah, que legal! Com a boquinha ainda! Aham! Tá! Um por três! É óbvio que eu aceito! Super aceito! Iiii! Arrasou! Olha só, gente! Olha o que eu tenho agora! Isso aqui é um... Eu não sei se é um simple dimple! Não é, né? Porque um só seria simple dimple! Mas eu acho que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um... Dei sim dimple! Ten dimple! Ten dimple! Ten dimple dimple! Eu não sei. Escrevam aí qual é o nome desse fidget toy aqui, que eu ainda não sei. Mas eu queria muito ele. Gente, ele é muito bom! Não! É que esse aqui é o meu xodó, entendeu? É o Mickey e é Verde Mar. E eu jurei que eu nunca ia colocar ele em jogo. Mas tem algo que eu quero muito. Eu acho, como você ficou conhecido como o rei da slime, eu aposto uma slime. Uma slime? Sim. Olha, eu nunca vi essa slime, deixa eu ver. Essa aqui tá mole, hein? Mais? Mais? Ah, já sei! Essa stress ball. Olha que coisa mais linda! Mais cheia de graça! Gente... Parece uma espuma quando aperta, olha! Parece, né? Nossa! É muito... Acho que tu apertou tanto ela, que ela até meio que já se liquidificou. Mas é muito boa! É muito boa! E tudo verde, né? E tudo verde! Olha, Matheus, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que as suas ofertas não estão sendo muito boas. E não seria justo eu ofertar um e você colocar muitos ali. Então eu já vou acabar com isso aqui e eu vou recusar. Pra não ser injusto, entendeu? Tem outra aqui que é bem da família daquele... Tem simple dimple lá. Tem dimple dimple. É. Tem simple dimple. Tem simple dimple. Que é uma aquarela. Olha só isso! E eu acho que você vai adorar e vai querer trocar comigo. Gente, o Matheus tem os fidget toys mais raros, que eu não tenho. Como assim? Vai, eu vou te ofertar uma puzzle ball. Uma puzzle ball? Eu acho que eu vou querer mais um. Ai, gente, olha que bonitinho. Um sapinho. Um sapinho. E ele, ó, pisca. Ai, tá bom, vai. Um, dois, três, aceito! Aceito! Gente, olha... Não, sério, gente. A minha coleção... Olha isso! Isso aqui... Não, calma. Vou mostrar pra vocês. Esses dois aqui são os mais raros que eu não tinha. E eu tava querendo muito! Vocês não têm noção. Já que você me ofertou esses dois pop-its meio diferenciados, né? Aham. Eu vou te ofertar esse simple dimple aqui, que eu amo. Foi meu primeiro simple dimple. Eu sou muito apegado a ele. Hum, gente. Esse é bom porque eu não tenho que não tenha essas bordinhas brancas aqui de plástico. Hum. Um simple dimple por um pop-it colorido de dinossauro. Que eu sei que você não tem na sua coleção. Olha isso, gente. Eu não tenho também. Gente, o Matheus tem fidget toys incríveis que eu não tenho. Eu vou aceitar. Aceita? Ah, eu também aceito. Nossa. Olha, eu vou ofertar essa stress ball de coelhinho. Olha. Que bonitinho. Aperta. Que coisa mais fofa que tem, gente. Opa, agora chegou as coisas boas. Ah, tá pesado. Olha aqui, gente. Tem o mais... Essa aqui é só de stress balls, né? Gente, eu adoro stress balls, splash balls. Tudo que é bolinha de apertar, eu adoro. Sim, e o Matheus amou essa daqui desde o primeiro dia que a gente comprou, né, Matheus? Aham. Tá, então, ó. Vai ser essa daqui. Ai, tá difícil. Será que o tio Lucas me dá mais uma? Vai, só mais uma. Mais uma, mais uma. Ah, então esse ovo aqui, ó. Ah, o ovo não tem. O ovo, você não tem ovo? Não. Que legal. Então vai essa daqui. Se eu pedir mais, é capaz de ele recusar. Então, aproveitar que a oferta tá assim, eu aceito a sua proposta. Aê! Ó, o Matheus é esperto, hein? Ótimo. Melhor um na mão do que dois voando. Aliás, melhor dois na mão do que mais voando, né? Aham. Gente, olha que maravilhoso isso daqui, eu não tinha. Pessoal, olha só, tudo que a gente trocou. Essas aqui foram as minhas troquinhas. Olha, Matheus, acho que ficou mais coisa, hein, Matheus. Sim. Olha, Matheus foi esperto. O que eu mais amei desse vídeo de troquinhas foram esses dois aqui, gente. Eu amei muito. Então é isso, galera. Passem lá no canal do Matheus pra assistir a parte dois desse vídeo. E ele volta aqui se vocês quiserem, tá? Nós nos vemos nos próximos vídeos de troquinhas, de fidget toys, desafios, coleção, tudo, gente. Um super beijo do tio Lucas e tchau. 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 Woo! Tchau!